Na minha humilde opinião, o destaque da desktop é um esquema que fica quietinho e meio esquecido no canto do site. Sim, já falei bastante aqui sobre o plano mais barato, 200 MB de internet por apenas R$ 79,99. Também já caiu nas graças de vocês o plano Giga Black, com 1 GB de velocidade, HBO Max, Paramount Plus, Globoplay e uma porrada de apetrechos por apenas R$ 199,99. Só que vá escolhendo o legal, você acha um plano com 600 MB de download, o que já é bem bacana, Wi-Fi 6, o roteador mais tecnológico do mercado, programa antivírus e Paramount Plus, sabe por quanto? A partir de R$ 99,99. Para pra pensar, é uma conexão 3 vezes mais rápida por 20 prata a mais, o que não dá 2 refrigerantes de 2 litros por mês. E você ainda pega um streaming mundialmente conhecido com Todo Mundo Odeia Cris, Dexter, Halo, South Park, Yellowstone e Copa Libertadores da América. É o melhor custo-benefício do provedor de internet, que já é o melhor custo-benefício pra quem mora no interior e no litoral de São Paulo. Link pra desktop no comentário fixado. Chama ali no WhatsApp do cantinho da tela e seja feliz. Lembram quando o Hans Adkmaev entrou no UFC e apropelou vários atletas desconhecidos absorvendo aí um, dois golpes por rodada? Qual era a pergunta que fazíamos aqui na época? Tá, mas como ele vai se comportar contra a competição de alto nível? Pois bem, de lá pra cá o Lobo teve altos e baixos, muitos problemas de saúde, de ordem psicológica, sofreu um pouco aqui, um pouco ali. Mas o fato é que ontem, no UFC 308 de Abu Dhabi, ele destruiu o maxilar de Robert Whittaker e levou um único golpe no processo. E agora, a gente tá falando sobre o terceiro melhor peso médio de todos os tempos, que foi campeão de wrestling na Austrália, é faixa preta de jiu-jitsu e não era finalizado no MMA há mais de uma década. E esse cara mal conseguiu tocar o Lobo, conectou um único chute baixo. Já não era segredo pra ninguém que Hans Adkmaev tem aí os primeiros cinco, sete minutos mais assustadores do esporte. Porque ele é grande, forte pra categoria, tem wrestling de nível mundial, treina desde que nasceu e não conserva, se recusa a conservar energia. É pedal no chão tudo o que tem desde o primeiro ou segundo, não importa se a luta é de três ou cinco rounds. Acho, inclusive, que ele é o único lutador de todo o UFC que faz isso, corre esse risco, não tem qualquer hesitação ou estratégia. Então, de fato, fica muito difícil de lidar. Qualquer um que for enfrentá-lo tem que estar ciente que o objetivo no começo é só sobreviver. Sim, é possível sobreviver. Camaro Usman e Gilbert Durinho são provas vivas. Mas a gente tá falando de um campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta e medalhista do ADCC, e um campeão da NCAA que treinou com o time olímpico de wrestling americano. Ainda assim, nesse recorte de cinco, sete minutos, tanto Durinho quanto Usman foram derrotados pelo Hansen. Então, só pra sobreviver à tempestade inicial, demanda um grappler de nível mundial, o que já é difícil. Não existem muitos desses por aí. Olhando pro peso médio, em relação à defesa de quedas e finalizações, o Itaker já parecia ser o padrão ouro. Strickland, Borralho, Duplessis também são bons no setor, mas são melhores, piores, do mesmo nível? Não sei. Lembro aqui que o Itaker já botou o Duplessis pra baixo, e tanto o Borralho quanto o Strickland já treinaram com o Hansen, e o que ouvimos dessas sessões não é tão animador. As questões do Checheno sempre foram, um, se manter saudável. E dessa vez, com equipe nova, descanso e refúgio nas montanhas da Rússia, ele conseguiu. E dois, caso encontre pela frente um cidadão capaz de suportar a tal pressão dos sete minutos, sustentar a energia, o esforço, por mais tempo. Na luta de ontem, a primeira questão foi respondida, a segunda não. Por isso vi tanta gente frustrada online, com o Itaker inclusive. Por um lado, muita gente torce contra o Hansen, por outro, a dúvida não foi respondida. Não sabemos o real potencial dele, se o buraco no jogo foi tapado. A julgar pela força que fez pra conseguir a finalização, a resposta tende a ser não. Kimaev também é ser humano, não tem como usar a barrinha de energia dessa forma e continuar com ela cheia, né? Senão seria imbatível, e nenhum de nós é. Com ele vai ser sempre assim, uma corrida maluca pra uma direção no começo, e outra corrida maluca no sentido oposto do meio pro fim. Só que volto a bater nessa tecla. Quantos atletas conseguem sobreviver a essa primeira corrida maluca? E se sobreviverem, eles também não estarão drenados com cai e levanta, cai e levanta, pra capitalizar do meio pro fim? E se Hansen, treinando na altitude com o cientista dos tempos de União Soviética, conseguir alongar um pouco mais esses sprints? Ao invés de ter aí 7, 8 minutos muito fortes, passar a ter 12, 13. Nesse caso, ele já embolsa 3 rounds, e os sobreviventes só terão a opção de nocautear ou finalizar nos rounds de campeonato. E Hansen só tem 30 anos, de repente nem no auge físico e técnico chegou. Mas antes de falar sobre o futuro, vamos focar na finalização do Whittaker, porque o negócio foi feio. Pra quem não viu a luta, foi o de sempre. Começou, o Checheno já se jogou nas pernas, baixinho, rápido, no tornozelo e levou. E não me entendam errado, o Whittaker defendia de forma magistral, não parava em nenhuma posição, tava sempre incomodando. Tentava levantar, dava as costas, mas logo ficava de frente. Quando o Hansen assumiria a montada, voltava pras costas, tentava levantar, bagra e ensaboado. Só que Hansen não é craque só em quedá, como, por exemplo, o Yoel Romero. Ele é craque em te manter ali grudado, passar a cola como o Habib fazia. Ele espelha, flutua junto com o adversário, sempre controlando os pulsos e o quadril pra não haver separação. É uma dança muito bonita pra quem curte luta agarrada. O Whittaker, num certo momento, queria se livrar, levantar, e ficou muito preocupado com o jogo posicional. Todo enrolado, com uma mão no rosto pra impedir socos e a outra apoiada no chão pra evitar avanço de posição. Foi aí que, mesmo sem os ganchos, o Lobo achou um ângulo favorável e atacou o matalhão do jeito que deu. Aí vou reproduzir o que eu, você e o mundo inteiro pensou no momento. Porra, o Whittaker, com toda essa experiência, essa resiliência, bateu desesperado com um segundo de pressão? A cana, a faca do braço, não tava nem no pescoço. E qualquer um, naquela situação, dada a importância da luta, toparia apagar, tentar até o fim pra escapar. Luta em Abu Dhabi, festa pro Hanset, muito estranho pra dizer o mínimo. Só que o braço do russo não entrou no pescoço, entrou justamente nesse espaço aqui entre o queixo e os dentes. E a pressão do arrocho foi tão grande aqui que quebrou ou deslocou a mandíbula do australiano. Pessoal, os três dentes da frente foram parar na língua, lá atrás. E não é que quebraram, soltaram, eles foram deslocados junto com a mandíbula. Como vocês podem ver nessa imagem photoshopada, sem sangue, pro algoritmo do YouTube não derrubar. Simples, Whittaker bateu ali no susto porque sentiu a estrutura do rosto ruir. Eu sempre lembro do Rafael dos Anjos dizendo que não só a pior lesão, como o pior momento de toda a carreira, foi quando o Cleguida quebrou sua mandíbula. A recuperação é tão dolorosa, tão complicada, tem que juntar tudo com um fio de aço, você não consegue comer nada, que o cara pensou em parar. Então não tem o que dizer, a desistência imediata tá bem justificada. Sobre o próximo passo do Lobo, ele deixou bem claro em entrevista à ESPN, que agora só luta pelo título. Que se o UFC seguir em frente com o plano inicial de fazer dupleses versus Strickland no começo de 2025, ele vai simplesmente esperar. Não vai fazer luta preliminar com a DeSânia nem nada do tipo, ele quer ser campeão. E quando for campeão, vai imediatamente mirar no cinturão da categoria de cima, como garantiu na coletiva de imprensa. A grande questão do momento passou a ser, atropelar o Itaker dessa forma não deveria ser suficiente pra furar a fila do Strickland, malocar o title shot? O americano desesperado disse no Twitter que os contratos já até foram enviados. Dana White na coletiva não garantiu, meteu um, boa pergunta, me liguem na terça-feira. Acho que vão acabar mantendo o que já tava acordado, mas também acho que vai ser difícil o Lobo, cedo ou tarde, não vestir esse cinturão. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus de dois centavos, o que você achou sobre Hans Atkimaev vs. Robert Whittaker? Também te pegou no contrapé? A facilidade? Você esperava mais do Bob? Ou já esperava? Comenta livremente aqui embaixo no vídeo, deixa o like, por favor, pra ajudar a gente a ser recomendado no menu lateral do YouTube, e não perde as outras resenhas desse UFC 308. Falei também sobre Lieto Pura vs. Max Holloway e a vitória de Magomedian Kalaev. Os links vão aparecer aqui do lado. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e amanhã, uma hora, segunda-feira, uma hora, ao vivo aqui no YouTube, teremos o podcast do Sexto Round. Eu, André Azevedo e Lucas Carrano revisaremos todo esse UFC 308. Esteja aqui com a gente. Até lá.